Oi, Flamingos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Julia e sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal! Bom gente, hoje estou aqui com vários inscritos! Então um big beijo e um big salve para todos vocês! E bom gente, hoje eu vou ir aqui no Tauro para fazer o desafio que é do pulo duplo! Então já vai deixando seu super like Flamingástrico, se inscrevendo aqui embaixo no canal, ativando o sininho das notificações e bora lá para o vídeo! Bom gente, eu vou comprar aqui a mola, então bora lá! E gente, eu vou dar aqui o salve para os inscritos no final da partida, né? Então bora lá! E vai ser aqui o desafio do pulo duplo, deixa eu ativar aqui o pulo duplo, gente! Então bora lá! Então um big salve para todo mundo que está aqui! Depois eu vou falar os nomes no final do vídeo! Então bora lá! E bom gente, meu Deus! Meus gráficos estão no mínimo, então não está aparecendo aquele negocinho do pulo duplo! Espera aí que eu vou aumentar os gráficos aqui! Tá gente, acho que assim está bom! Ó, já apareceu, estão vendo? Então, eita meu Deus! E eu mudei aqui de efeito, porque aquele outro efeito, ele estava me atrapalhando! É, aquele lá, as chamas, né? Chamas de arco-íris estavam me atrapalhando! Então bora lá! E todo pulo que eu der tem que ser pulo duplo! Então bora lá, né gente? É, para quem não sabe, o pulo duplo é esse daqui, olha! Quando a gente se chega e ativa esse daqui! Ó, aqui ó! Enfim! Calma aí! Bora lá! Ui! Meu Deus gente, eu estou pulando aqui mil vezes! Mas tudo bem, já conta, né? Eu estou clicando mil vezes ali! Ai gente! Ali eu acho que não vai dar para usar! Então tá, vamos usar... Não vamos usar ali, né gente? Eita, calma! Meu Deus, eu aqui com duas molas turupão! Enfim! Bora lá! Nossa, é só dois, né? Só dois pulos! Mas às vezes buga, gente! Às vezes eu pulo duas vezes e não vai pulo... Meu Deus! É... Às vezes eu pulo duas vezes e eu pulo duplo e não vai! Mas se eu morrer de novo, eu corto, né? E quando eu chegar lá em cima de novo, eu volto com vocês, né? Se eu morrer aqui, novamente! Porque eu estou tão noob, gente! Que meu Deus! Que misericruza, gente! Tão noob que eu estou! Mas tá! Então bora lá, que... É isso, né, gente? Ó, não morri! Tô feliz! Tô feliz! Enfim! Ui! 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 Aê, gente! Passei aqui! Então bora lá! E... Os créditos... Ai, gente! Caí aqui! Se eu chegar lá em cima de novo, eu volto com vocês! E os créditos desse desafio, eu sinceramente não lembro o que eu já fiz! Mas vão pra todos os youtubers que já fizeram, gente! Veio aqui a ideia na minha cabeça, então eu fiz! Mas então, é... É... Gente, quando eu chegar lá em cima de novo, eu volto aqui com vocês! Bom, gente! Mil anos depois, eu consegui aqui chegar nessa fase! Então bora lá, né? Eita! E bom, o bom aqui dessa mola aqui de pulo duplo é que dá pra cortar caminho, né? Então... Eu vou tentar cortar caminho aqui, ó! Uou! Consegui, gente! Eu vou tentar cortar... Eita! Aê, gente! Consegui! Finalmente prestou pra algo! Ai, ai, gente! Acho que nessa fase eu acho que não vai dar pra eu usar o pulo duplo... Mas... Ui! Tá, gente! Eu vou tentar usar aqui o pulo duplo... Mesmo que não dê, mas é o desafio, né? Então a gente tem que cumprir aqui com o desafio... Tá, gente! Vai dar sim pra usar... Aê, gente! Bora lá que nós conseguimos chegar no final! Bora lá! Com esse pulo duplo aqui, acho que não vai ajudar muito, né? Porque tá demorando aqui pra pular... Mas tudo bem! Bora lá! Eu tô dando mil cliques... Meu Deus, gente! Que susto! Tô dando aqui mil cliques, gente! Mas tudo bem! Ahn... Pelo menos dá o pulo duplo que eu tanto quero, né? Ui, gente! Bora lá que eu tô quase chegando aqui no final! Calma aí! Aê! Vamos lá que nós consegue! Calma! Eu querendo cortar caminho, gente! Tá! Acho que não vai dar muito certo cortar caminho ali! Aê, gente! Chegamos no final! Mas então bora lá pra próxima partida! Gente, começou aqui a partida! Então bora lá! E muito obrigada a Helena que ela me deu, né, gente? A mola! Então muito obrigada, Helena! Eita! Eita, 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 eita! Meu Deus! Tá, gente! Então bora lá! Ia só fazer que ela é muito boa com essa mola, sério! Com pulo duplo e mola, né, gente? Porque ela é meio chatinha! Eita! Calma! Pulo! Então, né, ela é muito boa com a mola, gente! E pulo duplo! Porque é só cortar caminho e pronto, né? Enfim, bora lá! Que... Eita! Calma, gente! Nossa, eu sou muito cortadora de caminho! Tá, não dá pra cortar caminho ali! Infelizmente, né? Mas tudo bem! A gente tentou! Então bora lá, gente! Que... Eita! Meu Deus! Eu fui parar ali em cima! E, gente, eu não quero cair aqui! Ui! Aê, gente! Consegui! Então bora lá! Ai, eu só vou fazer que ela é muito boa! Bora lá, gente! Que nós consegue aqui! Meu Deus! Meu Deus, gente! O negócio se moveu ali! Tá! Acho que aqui nessa fase... Meu Deus! Meu Deus! Tá, gente! Foi! Então lembrando que os salves aqui pros inscritos eu vou mandar no final do vídeo! Ai, ai! Enfim, bora lá! Nossa, gente! Estamos na última fase aqui com pulo duplo! Eita! Tá! Não vai dar muito certo esse corte de caminho aqui! Então... Eita! Ai, gente! Meu Deus! Tô toda atrapalhada aqui com esse negócio! Tá, gente! Bora lá! Aê, gente! Chegamos no final! Mas então bora lá pra próxima partida! A gente começou que partida! Então bora lá! E essa daqui vai ser a última partida! Então bora lá, né, gente! E... Sério! Eita! Meu Deus! Essa fase aqui não é tão boa com... Pulo duplo, gente! Meu Deus! Adicionar o jump! Agora eu tô pulando mais que sei lá o que, gente! Virei um canguru aqui! Turupão! Ai, ai! Enfim! Bora lá! Ui! Ui! Pera! Meu Deus, gente! Tá muito alto porque adicionar aqui... Jump! Meu Deus! Eu vou ter com a cabeça ali! Mas eu consegui passar! Glória! Glória a Deus! Enfim, gente! Ui! Ui! Aqui! Então bora lá! Gente, ignore minha gata aqui! Ela deu uma maluca! Ela começa de noite! Né? Eu tô gravando de noite! Toda noite minha gata começa a correr pela casa e não sei lá o que! Ai, meu Deus! Enfim! Bora lá! Nem é que nós tenta passar aqui, ó! E... Não, 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 não! Morria! Não, gente! Bora tentar chegar lá de novo! Eu morri ali naquela azul! Ai, gente! Poxa! Meu Deus do céu, gente! Minha gata doida aqui! Ai, meu Deus! Deu uma louca aqui, gente! Mas ok! Ai, ai! Bora lá! Que nós conseguimos passar, gente! Porque... Acho que tá fácil, né? Deixa eu ver... É, gente! Tá fácil! Olhando assim, parece estar fácil! Então, bora lá, né, gente! Que a gente consegue passar aqui! Aê! Foi, gente! Então, bora lá! Olha! Eu morri naquela fase ali de cima! Aquela fase ali assassina! Me matou! Ai, meu Deus! Tá! Bora lá, gente! Eu não dei pulo duplo ali sem querer, tá, gente? Enfim! Aqui... Aqui eu também não dei! Não, 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 gente! Esqueci! Ai, não foi pulo duplo! Ah, não! Meu Deus! Minha gata invadiu o quarto! Socorro! Mas, então, gente! Foi esse vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram do vídeo e ainda não ter deixado seu like, já vai deixando! Caso ainda não for inscrito, já vai se inscrevendo para virar um flamingo de coração! E, bom, gente! Eu vou mandar aqui os salvos! Então, um big salve pra beijinho! Belinha! Bianca Mani Blox! É... Elenate... Eu acho que é sim! Elenate... Não sei se é assim que fala, mas enfim! Pra Fofa! Pra Gabi! Para Helena! Para Ii Mila! Para Isa! Para Loira Banheiro! Para Madu! Para Mari! Para Outra Mari! Para Menina! Para Panda Azul! Para Sa Games Youtube! Para Ursinha! Para Ilê! E para Ilulu, que é minha amiga! Então, um... Mas foi isso! Um big beijinho pra vocês! Tchau, tchau!